E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé. A esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você. Aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A esperança para vencer. Música Somente creio, somente creio, somente creio, tudo é possível, somente creio. O crente tem o título, ação abstrata, por Jesus Cristo. Ele deve ser o possuidor de todo este universo, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Deus peleja por você. Irmãos Uíris e Marina, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Quem vai? Amém. Alguém que está sofrendo, coração gemendo, está desiludido Alguém entristecido, coração partido, com alma ferida Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança Deus amou o abatido e o que está caído ele vai levantar Não se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guerrear Deus peleja por você, esta guerra não é tua Aquietai diante dele, veja suas mãos em ser o inimigo Mil cairão ao seu lado, dez mil a tua direita Mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor Música Quando alguém se desanima, as forças terminam, então se enfraquece Deus ordena lá do alto, o Espírito Santo então te fortalece A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece Deus só aprova tua fé, tu és escolhido, ele jamais te esquece Mesmo que a batalha dura, a vitória é tua, o justo não merece Deus peleja por você, esta guerra não é tua Aquietai diante dele, veja suas mãos em ser o inimigo Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita Mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor Deus peleja por você, esta guerra não é tua Aquietai diante dele, veja suas mãos em ser o inimigo Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita Mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor Amém Amém O crente tem um título Ação abstrata por Jesus Cristo Ele deve ser o possuidor de todo este universo Possuidor de todo o universo De todas as coisas, que tem que trabalhar e labutar e suar por uns poucos reais Para fazer um ganhos, vida honestos, para colocar sapatos nos pés de seus filhos E alimentar suas bocas famintas E ainda assim, sendo possuidor, herdando tudo o que está aqui A esquerda, a esquerda, a direita, abaixo, acima Profundidade, largura, comprimento, altura Que paradoxo, que contraste Isso é a fé Lembremos-nos da rica pobre e pobre rica A pobre rica Será rica eternamente A rica pobre É rica por um pouco de tempo apenas Então Fé está bem explicado a cada instante Fé no que Jesus Prometeu No que Jesus Veio fazer aqui em carne Mostrando Que a sua glória, o seu reino Não é deste mundo Não sendo deste mundo Não é efêmero Não pode ser passageiro E ele afirma Que os mansos herdarão a terra Quando ele diz mansos Se refere àqueles que são Ungidos Nascidos dele Que é manso E humilde de coração Os verdadeiros crentes Herdarão a terra Eles a possuem nesse instante Simplesmente Não tomaram posse dela Oh que coisa O Lázaro Está catando migalhas Da mesa do rico Sendo um cidadão Do seio de Abraão A riqueza de Lázaro Pobre Não podia comparar Com a riqueza do mancebo De qualidade O rico O rico Que rejeitou a graça Vida um só instante Ele vive como São Paulo Viveu Ele disse Eu sei ter abundância Sei ter escassez Posso todas as coisas Sem quem me fortalece E na mensagem Possuindo todas as coisas O profeta desta era Nos mostra isto De uma forma muito clara Que o crente É possuidor da terra O crente tem um título É uma ação abstrata Que o mundo não pode ver Ela não está registrada em cartórios Aqui embaixo Mas veja só O que você Que tanto sofre Carregando a vida De uma cristã De um cristão Possui Um título Da terra Uma ação abstrata Os homens estão Se enlouquecendo Na bolsa de valores Investindo em ações E ações E ações E coisa que o povo de Deus Nem entende Nós não sabemos explicar O porquê de tanta ânsia De tanta agitação De tanto desespero Como já vimos Homens e homens De telefone Nos ouvidos E grita dali E grita daqui Aquela ânsia terrível Estando já antecipadamente Numa quinta dimensão O inferno É a recompensa O inferno É o reino Deles Eles são possuidores De todas as coisas Do inferno E ainda não estão De posse De tudo Que eles vão herdar A igreja Do Senhor Jesus Cristo Ainda não está De posse De tudo Que ela vai herdar A questão Não é ter As coisas Ter o poder Sobre todo o universo Tudo A sua disposição A palavra falada Isso poderia Despertar o interesse De quem vive Numa fila lotérica Tentando sair Da pobreza De uma noite Para o dia Se todos Bem conhecessem As promessas divinas Essa apólice Esse título Essa ação Abstrata Não estariam Nesta demanda A loteria Do bancador De jogo Da nação Que é o governo Fecharia As fábricas De cigarro Não existiriam Mais As fábricas De bebidas Alcoólicas Tão pouco E aí Então Você vai Citando Lembrando De todos Os setores Do cosmético E tanta coisa Que não vão existir Mais Nunca mais Eles deixarão De existir Realmente Para nunca mais Imperar Se tornar A cabeça Da lista Nunca mais Abraão É o tema Do profeta Nesta mensagem Possuindo Todas as coisas Teve Tinha Podia Possuir Aquela Terra E o que Estivesse Nela Aí então É quando Ele começa A mostrar O porquê Ele foi Requerer O Ló Seu sobrinho Interessante Ló Fazia parte Da economia De Abraão Tanto Quanto Os seus queridos Fazem parte De sua economia De seu interesse De seu sangue E aqui então Ele nos mostra Que esses Possuidores Da terra Como Abraão Vão requerer Os seus queridos Ainda que não Seja para o Rápido Para o arrebatamento Porque isso é Questão De Eleição De Predestinação Mas para a salvação Foi o caso De Ló Ele voltou Para Sodoma Depois de Requerido Por Abraão Ser salvo De cinco Reis malvados Que puseram Correntes Em seus pés Seu pescoço E que ia acabar Com toda Sua família Abraão Os requereu E deu a chance Para eles Se salvarem Isso traz Uma consciência Perfeita Do benefício Que nós temos Em relação A fé Essa fé Na palavra Na mensagem Do dia Na mensagem Da hora Porque ela Não diz respeito Somente Ao nosso Bem-estar Individual Pessoal Mas ela Faz cumprir Aquilo que Paulo disse Crê no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu E tua Casa Deus Deixou Um exemplo Nesta Era Através De uma Viúva Chamada Hatt Muser Nos Estados Unidos Pobre Ela própria Lavrava A terra Tinha Uma irmã Paralítica Numa cadeira De rodas Dois Filhos Adolescentes Em conversos E quando O profeta De Deus A visitou A visitou E contou Para ela Sobre a Experiência Da palavra Falada Trazendo Esquilos Ela disse Eu creio Nisto Irmão Brana Naquele momento Qualquer Qualquer coisa Que ela Pedisse Porque Era Assim Com ele Com o irmão Brana Qualquer coisa Aconteceria Por mais Impossível Que fosse A parede Abria E fechava Novamente É coisa De Deus Mas ela Muito Sabiamente Olhou Para os seus Dois Filhos Que estavam Lá Rindo Achando Graça Daquela Situação Ela pediu Peça Salvação De meus Filhos Ali sim Ela Declarou Mostrou Que a Salvação De seus Filhos Significava Muito Mais Do que Um Milhão De Dólares Do que A saúde Da irmã Do que De todas As coisas E foi Naquele Instante Quando O profeta Sobe Aquele Poder Tremendo Do Espírito Santo Olhou Para eles E eles Começaram A chorar E Logo Foram Batizados Tomando Da comunhão Lavando Os pés A razão Podia dizer Assim Rati Você Deixou De acertar A sua Vida Ser Uma Mulher Rica Que tal Você Ser Milionária E logo Você Conseguiria A salvação De seus Filhos Mas Não Foi Assim Abraão Não Pensou Somente Em si Próprio Naquele Naquele De ter Ter sono Acabar Acabar Com a Saúde Que vai Resolver O seu Problema Em relação A filhos A marido A esposa A parentes Queridos Nada 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 disso Vai resolver Porque Preocupação Não Tem Virtude A preocupação Não É sintoma De fé Ela Não Reflete A fé Que Abraão E Fomos Requeridos Pela Eleição Pela Predestinação É por isso Que Deus Não Nos Deixou Na Escuridão Da Era De Laodiceia A Era De Laodiceia Acabou-se Para Nós Como Sodoma E Gomorra Nunca existiu Para Abraão Ele Nunca Foi Cidadão Sodomita O Justo Ló Foi Um Sodomita E Carregou A Marca De Sodoma Depois Mas Abraão Não E esse É o nosso Pai Na fé A Bíblia Ensina Sim Você Deve Se Orgulhar Disso Levantar A cabeça Olhar Para Cima E Ver Que A sua Redenção Está Próxima Se Abraão Pode Requerer Aló Jesus Muito Mais Jesus Cristo Pode Nos Requerer Nos Requereu E Nós Não Temos Como Voltar Para Sodoma Nós Nunca Fomos De Sodoma Em Nome De Jesus Cristo Sele Conserve Esta Bênção Na Sua Alma No Seu Coração Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15 020 CEP 74 501 Traço 970 Goiânia Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se em provas e em dor, estás a desmaiar, tens em teu pobre, estás a desmaiar, tens em teu pobre, estás a desmaiar, tens em teu pobre. Se em provas e em teu pobre, estás a desmaiar, tens em teu pobre, estás a desmaiar, tens em teu pobre. Se hoje queres vir a Deus e nele crer Tudo é possível, se podes crer Tudo é possível, se podes crer Remove com a mão de Deus Sendo a palavra viva Tudo é possível Se podes crer Cristo Senhor Jesus Te chama a gozar Da plena graça e luz E todo bem está Só Jesus Poderá curar teu ser Se somente Se tu tens fé e nele crer Tudo é possível, se podes 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 crer Podes crer